Olá, Férias do Esporte, estamos aqui com o Ronaldo, goleiro do Atlético Aniense, para fazer uma entrevista exclusiva com ele sobre alguns temas que tivemos nesse ano e um pouquinho da carreira dele ano passado, depois daquela lesão que ele teve contra o Nacional pela Sul-Americana. Ronaldo, boa tarde, é um prazer estar falando com você e eu já queria até perguntar, como é que ficou a sua cabeça depois daquela lesão contra o Nacional, no momento importante que você estava tendo com o Atlético na Sul-Americana, ajudando o clube, como é que foi ficar fora das decisões e ver o clube acabando sendo eliminado e rebaixado sem você conseguir ajudar? Boa tarde, sem dúvidas para qualquer carreira de jogador profissional a lesão, independente de ser a longo prazo ou a curto prazo, é muito ruim. Naquele momento, como você mesmo falou, eu vivi um bom momento no clube, na minha carreira profissional, infelizmente são coisas que a gente não controla, pude acompanhar mais de longe, claro que a gente fica muito triste, torcendo muito para os meus companheiros, como você mesmo falou, as eliminações tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana e posteriormente o rebaixamento da Serie A, sem não poder estar ali contribuindo de alguma forma pela parte física, tática, técnica, mas sempre mandando boas energias, mas enfim, aconteceu, eu fiquei muito triste sim na época, não vou mentir, mas fui muito resiliente, acho que tanto eu quanto minha família me deram bastante força para que eu pudesse me recuperar bem, o clube também me deu um auxílio muito importante da questão da fisioterapia, o departamento médico, então acho que isso fortaleceu muito o Ronaldo para que voltasse ainda melhor. Como é que você pôde ajudar seus companheiros, tentar dar forças para ele nos momentos de decisões, tanto de fora, porque a gente sabe que você é um líder dentro do clube, você, sem dúvida, é um dos capitões do elenco, como é que você tentou ajudar os seus companheiros naqueles momentos? É sempre falando, dando moral, dando confiança, não foi à toa que a gente chegou nas finais da Copa do Brasil e da Sul-Americana, a gente sabia que tinha um grupo muito bom, mas assim, quando você acaba ficando em três competições, a gente sabia que o nosso alenco também era um pouco mais reduzido comparado aos outros, tem também a questão do orçamento, que também o nosso queirona é menor comparado aos que chegaram nas finais, então, eu acho que o que eu pude fazer ali é chamar o pessoal, dar confiança, poder jogar o grupo lá para cima e deixar todo mundo com frente para que a gente pudesse fazer grandes partidas, a gente conseguiu fazer grandes partidas, mas, infelizmente, acabou sendo eliminado, mas eu vejo, sim, que foi um aprendizado para todo mundo, a gente espera esse ano, o pessoal que ficou, fazer uma grande temporada, já estamos chegando na final do meio turno e, se Deus quiser, botar o Atlético de volta na Série A. Agora, falando desse ano, a gente teve um momento que você foi para o banco, um momento de dúvida que muita gente da mídia, torcedores, questionaram a sua ida para o banco. Como é que foi essa conversa, na época, com o Valentim, de você ir para o banco? Ele conversou com você, ele teve uma conversa particular, como é que foi essa comunicação com você e o Alberto Valentim? Na verdade, até eu fiquei surpreso também com a ida do banco, tem um atleta que quer ir para o banco, ele está sempre ajudando, eu que fui até o Valentim conversar, saber um pouco mais do motivo, até para poder saber porque voltaria a título lá, mas, assim, o Valentim foi muito honesto comigo, me falou os motivos, eu respeitei, respeito muito meus companheiros, como sempre fui, e continuei trabalhando, esperando novamente a oportunidade para que quando voltasse, estasse bem e pudesse ajudar o Atlético. Como é que está agora o elenco para buscar essa recuperação do segundo turno, para continuar brigando pelo acesso? Como é que você, como líder, como você está tentando incentivar os seus companheiros para continuar lutando pelo acesso? Cara, está todo mundo muito confiante no acesso, sabe? Agora ainda mais o grupo está chegando a novas peças, são pessoas que vão ajudar bastante, ainda mais a qualidade da nossa equipe. A gente sabe que esse ano da Série B está um pouco atípica, né? Até brinquei com alguns que ano passado, nessa mesma rodada, o quinto colocado tinha 25, e hoje nós somos o 11º, estamos com 27, então você vê, nem acabou o primeiro turno ainda, então você vê que está com a competição muito acirrada, então é manter o grupo todo confiante, a gente não está longe do G4. Se você ganha uma vitória sem costas, fica 3 pontos no G4, então a gente sabe que tem que melhorar sim, acho que todo jogo tem que melhorar, mas sabendo também que não está tão distante, então acho que tem que manter a confiança, tem que conseguir grandes resultados, ter uma boa sequência de resultados, e a partir do momento que a gente está no G4, não sai mais, e até o final do ano a gente conseguiu acesso. Como a chegada do Baralhas pode influenciar ele? Isso, porque você trabalhou com ele, já jogaram juntos, e ele também é um outro líder do elenco, como é que a chegada dele pode influenciar, melhorar o elenco? Ah, e muita coisa, né? O Baralhas tem muito mais tempo de casa que acho que todo mundo que está hoje no clube, já conhece muito bem como é que funciona o clube, é um cara que vibra bastante, é mais um cara que vai estar ali apoiando, dando força, um cara que contagia dentro do campo, dentro do vestiário também, então com certeza vai ser um cara que vai sumar muito assim por crescimento da nossa equipe, e a gente espera juntos fazer um segundo turno, eu acredito que ele vai voltar no segundo turno agora, poder ajudar a gente, então vai ser um segundo turno muito mais forte assim da equipe do Atlético, e até aproveitar para dizer para a torcida que continua acreditando, que a gente vai fazer um segundo turno, digamos de recuperação, vai conseguir pontos que a gente acabou perdendo no primeiro turno, para poder chegar na final do ano e comemorar juntos. Então, Ronaldo, muito obrigado pela entrevista, foi uma entrevista muito boa, muito divertida de poder conversar com você, e eu quero agradecer, essa foi a entrevista com o Ronaldo, poleiro do Atlético, tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar para o torcedor, além de pedir para continuar acreditando? É isso aí, que eles continuem acreditando, que eles possam comparecer sempre na nossa casa, sem dúvida nenhuma, a força que eles mandam da arquibancada para a gente, contagia muita gente, a gente tem buscado fazer grandes resultados, tem jogado muitas vezes no limite mesmo, para dar alegria para eles, então espero que eles reconheçam isso e continuem acreditando, que vai ser de suma importância para o nosso acesso. Então tá, esse foi o goleiro Ronaldo, goleiro do Atlético, e essa foi mais uma entrevista nas férias do esporte. Obrigado.